Esse é o DJ MX7 Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei, colocando sempre a tempo Me senti sozinho, me tomou safe Fez de mim sua casinha e eu disse És pequeno, eu me chava longe Você estava perto, eu te rejeitei A droga tem sempre afeto Me senti sozinho, me tomou safe Fez de mim sua casinha e eu disse És bem-vindo Esse é o DJ MX7 E não me abandonou toda vez Às vezes eu caí Gosto eu falar pra você Me ouvi e ficar feliz Não me abandonou toda vez Às vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz